O programa Toninho Bondade está aqui no bairro de Santa Cruz, rua Prado Júnior, número 720. Olha só, estou em frente a um condomínio aqui da rua Prado Júnior. A rua Prado Júnior fica aqui, gente, quase em frente à base aérea de Santa Cruz. E olha só, gente, toda semana é essa montanha de lixo aqui, olha. Olha só, os moradores têm que respirar esse fedor aqui, as moscas. E eu estou aqui porque estão pedindo aqui urgentemente. Seu Bibiu, eu vou deixar o seu falar. Explica essa situação dessa montanha de lixo aqui na rua Prado Júnior em Santa Cruz. Olha só, meu querido, nossa situação é o seguinte. Aqui, a colúrbica aqui, ela passa terça, quinta e sábado. Mas nem todas, o dia eles levam nosso lixo. Então vai acumulando isso aí, a gente não tem caçamba, entendeu? É essa sujeirada aí, criança passando, é cachorro pegando lixo para lá e para cá. É realmente uma situação complicada e a gente realmente está querendo aí uma... providência do governo aí que ajude a gente a botar umas caçambas aqui para que a gente possa ter uma melhoria de vida melhor, entendeu? Essa é a nossa situação que nós estamos passando aí. E aqui o condomínio aqui é dito como condomínio dos porcos. Porque esse lixo todinho aí não é só do condomínio. Outras pessoas te bolam também, mas sobra tudo para o nosso condomínio. Então estamos querendo uma melhoria. O que vocês estão querendo, seu Bibiu? Uma caçamba de lixo para realmente que o lixo esteja comportado direitinho, para que quando o caminhão vim levar o lixo e não se quente a sujeira toda aí. Está vendo, gente? Seu Bibiu, eu vou falar com outro morador aqui, que é a Lucilene, o seu Luiz e o outro ali. Acontece o seguinte, atenção, filma aqui. Atenção, Mangueira, presidente da Conlurb, os moradores da Rua Prado Júnior, o senhor que atende todos nós aí, por favor, coloque duas caçambas ou três caçambas aqui, Rua Prado Júnior. Dona Lucilene, explica aqui para a gente o que os moradores... A senhora falou que tem morador que pegou doença aqui. Olha, gente, a gente está precisando que tem morador que pegou até doença por causa disso aqui. Errados indo para o nosso lar, para a nossa casa. Precisamos de uma caçamba e estamos precisando, porque está difícil conviver nisso aqui. E várias vezes estamos pedindo e nada de vinho, entendeu? A população precisa disso. Olha, gente, hoje é dia 21 de maio de 2020. Os moradores estão aqui precisando do apoio da Conlurb, com duas caçambas aqui. Olha só, mosca, a gente está no meio de mosca, em pleno coronavírus, não é isso, Dona Lucilene? É horrível isso aqui, gente. Vamos, prefeito, vamos tomar uma atitude. Olha, por favor, isso aqui está uma poluição. São ratos, estamos precisando de duas caçambas para o nosso lixo aqui. Está horroroso. Nós estamos precisando de uma caçamba urgentemente, porque tem muito lixo na rua. Às vezes fica 15 dias aí, o lixo aqui, 15 dias que fica na rua. Então, a Conlurb não tem como pegar, o lixo está espalhado no meio da rua. Então, urgentemente de uma caçamba. Olha só, gente, a gente não está falando mal da Conlurb, porque a Conlurb faz um excelente trabalho, não é isso? Só que aqui na rua Prado Júnior, número 720, bairro de Santa Cruz, esquina com a rua do Império, próxima à base aérea de Santa Cruz, precisa de duas ou três caçambas aqui. Presidente da Conlurb, Mangueira, precisamos da caçamba urgentemente. Vê o que o senhor pode fazer pela sua população. Olha aí como estamos vivendo. Estamos vivendo um caos de horrorosidade, de doença, que é esse coronavírus. Por favor. Olha só, gente, aqui. Olha a montanha de eles vêm para cá, Câmara. Olha só, isso é uma montanha. Eu acho que para levar isso aqui, precisa de dois caminhões. Isso aqui, gente, é no bairro de Santa Cruz. Compartilha esse vídeo, para esse vídeo chegar no presidente da Conlurb, o Mangueira, para o Mangueira da Ordem, a colocar aqui duas ou três caçambas, rua Prado Júnior, bairro de Santa Cruz, em frente ao número 720. Qual o nome do condomínio aqui? Vivendas do Paraíso. Vivendas do Paraíso. Repete. Vivendas do Paraíso. E não está sendo vivendas do Paraíso. Está vivendas do lixo, do jato, das moscas, das doenças. Seu presidente, faz alguma coisa por nós. Programa Toninho e Bondade, encerrando mais uma reportagem aqui, chamando a atenção da Conlurb. Por favor, Conlurb, coloque aqui duas ou três caçambas, para que os moradores não sofram com rato, mosca, lixo. Isso é muito triste, tá bom? Então, está feito o registro aqui. Hoje é dia 21 de maio de 2020. Programa Toninho e Bondade, presente aqui em Santa Cruz, na rua Prado Júnior, chamando a atenção da Conlurb. Alô, presidente da Conlurb. Seu Mangueira, o senhor sempre atende aí os meus pedidos. Por favor, coloque aqui duas caçambas para acabar com isso, tá bom? É isso aí, não é, gente? É isso aí, tá vendo, gente? Muito obrigado e até o próximo programa. Programa Toninho e Bondade volta a qualquer momento de outra localidade. E aqui vocês ficam com as imagens do lixo. Coisa triste, mosca, lixo, tudo. Toninho e Bondade. E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente?